Hoje é dia de falar de Onix RS aqui no Garage Daily Driver, essa versão esportivada traz o mesmo conjunto mecânico, 116 cavalos e câmbio de seis marchas, mas um aspecto um pouco mais jovem, vamos conhecer eles em detalhes a partir de agora. Muito bem pessoal, Onix RS é uma versão que surgiu, como eu falei, uma versão mais esportivada, uma versão com estilo mais jovem, com estilo um pouco mais voltado aí, talvez para aquele primeiro motorista, ou aquele motorista que goste de um estilo aí mais jovial, sem mudar o motor, a mecânica e nada disso. Começando por aqui, ele traz alguns diferenciais estéticos que eu acho bem interessantes dentro da versão, uma delas é isso aqui, esses detalhes em preto brilhante, o para-choque também é um pouquinho mais agressivo, ele tem algo interessante, que assim, é um DRL, quando ele está ligado ele fica aceso direto, mas não é um farol automático, presta atenção, vai escurecendo, você tem que acender ali no comutador que ele não é automático. Outro detalhe, gravatinha preta, como a Chevrolet identifica suas versões aí com espírito mais jovem, também, e farol com máscara negra. A gente traz também outros detalhes interessantes, olha só, rodas de 16 polegadas, as mesmas das outras versões, porém, da versão Premier, por exemplo, só que com a pintura preta, as saias laterais, e aqui nós temos também, nesse conjunto, preto brilhante, capa de retrovisor e o teto. Eu acho que essa combinação de cores ficou legal para o carro, combinou bem, destacou bem as partes em preto. Outro detalhe diferente, esse spoiler aqui traseiro, é um acabamento um pouco mais diferenciado. Eu acho que o Onix, né, depois que houve aquela mudança que ele fez esse lift, ele ficou bem acertado, eu já comentei isso em matérias que a gente testou o carro, e detalhe aqui atrás, turbo e nessa versão, o RS. Porta-malas, claro que a ideia e a proposta dele é ser um carro no compacto, então, o porta-malas segue essa ideia, né, e segue essa, tá dentro da proposta, junto, em relação aos concorrentes. Espaço traseiro, uma coisa que as pessoas perguntam bastante, basicamente, tem um bom espaço aí para duas pessoas, de maneira geral, e se você tiver um cachorrinho, um pet, olha só, tem aqui também esse espaço. Ele tem alguns detalhes vermelhos em algumas, elas são, né, no acabamento de banco, por exemplo, nós temos detalhes vermelhos aqui no painel, nos difusores de ar, também os tapetes RS são exclusivos dessa versão. Internamente, volante de três raios, eu já salientei ali, né, os difusores de ar com o detalhe em vermelho, é como todo carro dessa categoria, que é todo carro atual que fala de acabamento, bastante plástico no acabamento, mas tem umas coisas curiosas, por exemplo, ele tem um OnStar, que é aquele pacote de segurança e tal, mas ele não tem câmera de ré, eu acho que é uma coisa que deveria ter, ele tem os sensores, os para-choques, mas não é a mesma coisa, especialmente quando a gente fala nessa base de valores. Por outro lado, no painel aqui, a gente tem algo interessante, que é justamente essas informações para o motorista, que são bem acertadinhas, uma coisa que eu gosto nos carros da Chevrolet é justamente isso aqui, né, ele te dá muita informação. Seguindo por aqui, a multimídia, você tem internet também, dá para configurar, difusores de área, aqui o câmbio de seis velocidades, a gente vai falar agora da conversa boa entre motor e câmbio. E para fechar, vale destacar aqui o bom motor tricilíndrico turbo, com 116 cavalos, que como a gente vai ver agora nas impressões, ele é muito bem casado com a transmissão. Muito bem, Onix RS, hoje por aqui na avaliação da semana, uma coisa interessante sobre esse carro é justamente a questão do estilo, né, ele é um carro esportivado, mas um carro que casa bem dentro dessa ideia, né, dessa proposta de atender quem quer alguma coisa um pouquinho diferente, mas sem fugir do convencional. A gente, logicamente, que é entusiasta, muita gente sabe que muita gente até falou quando sai o Onix RS, pô, será que vai ter o motor do Tracker e tal, alguma coisa desse tipo, mas sem dúvida que não ia ter, porque justamente assim, a marca, a gente sabe que Chevrolet é mais tradicional há alguns anos, mas a questão não é só essa, se a gente for pensar no contexto de esportivo, de fábrica, tem treinamento de mecânico, estrutura de concessionária, peças de reposição muitas vezes próprias, se bem que tudo bem, usando a mecânica do Tracker não ia também ser nada demais. De qualquer forma, a gente sabe que as marcas sempre pensam muito sobre isso e, claro, acabam vendo o que fica mais fácil de fazer. Mas dentro desse estilo esportivado, eu acho que ele acaba se encaixando bem, né, comentando até, a gente sabe que o Onix, ele aumentou, ele acabou subindo de preço do ano passado para cá, quer dizer, com a pandemia, o preço dos carros foi muito afetado e todos, né, mas o Onix também, né, teve problema de produção também, por falta de componentes, né, ou seja, aconteceram algumas coisas nesse sentido também que afetaram a produção e até tiraram a liderança dele do mercado. Falando, então, nesse ponto, então, houve uma diferença aí que acabou tendo de valores e tal, em relação até a proposta original de preço do carro, né. No mercado, de maneira geral, assim, do URS, ser um carro que você acaba vendo menos na rua também, ele é uma versão aí com mais coisas e acaba sendo mais cara também, em comparação com outros. Eu acho que uma coisa, sim, que poderia ter câmera de ré, tem os sensores, mas nessa faixa de preço fica devendo uma câmera de ré, mas ele tem qualidade, sem dúvida nenhuma, né, tá bastante zero com gasolina, nosso consumo aqui ficou, consumo mais baixo foi 10,5, 10,7, mas chegamos a 13,2 também, ou seja, uma grande qualidade, né, realmente algo aí que merece observação. Uma outra questão é a questão motor e câmbio, comentei no início, né, o desempenho dele muito bem acertado com esse motor turbo, 116 cavalos, câmbio automático seis marchas, também um câmbio bem escalonado para a proposta do carro, né, dentro da ideia de, até se você quer acelerar um pouco mais, você percebe que o câmbio aceita bem, né, as acelerações e tal, as retomadas, o que que dá, é rápido, né. Uma coisa curiosa é justamente que do câmbio, né, a mudança do câmbio, do manual é aqui embaixo, não é muito prático, mas também, como eu falei, não é a proposta do carro ser esportivo, né. De qualquer forma, é, casa bem, eu acho que quando a gente pensa no que o carro entrega aí dentro da proposta, novamente, proposta é tudo, o cara para carro, eu acho que ele acaba entregando um bom desempenho. E o conjunto, né, motor e câmbio bem escalonadinho, tem força em todas as rotações, eu acho que os tricilíndricos turbo, eles conseguiram uma coisa legal, que é um desempenho bom, e também bons números de consumo, que os 1.3 geralmente não estão conseguindo, como a gente vê, depende muito, né, do que ele é abastecido, abastecido aqui com gasolina, acaba rendendo bem mais. Mas, em modo geral, sim, é uma opção legal, eu acho que depende muito do que você está pensando em comprar, do que você está esperando do carro, né, até, muitas vezes, por valores equivalentes, você consegue comprar até um sedã compacto, dependendo da ideia, né, mas, vai muito do que cada um espera e busca, né, num carro. Mas, até como o primeiro carro aí, pô, legal, nesse estilo mais esportivo, é legal, né, mesmo no visual, mas é um carro que entrega bem dentro dessa ideia. Obrigado pela audiência, grande abraço a todos, nos falamos, tá frio hoje aqui em São Paulo, mas, mas tá agradável aqui pra andar de carro. Até mais, pessoal, tchau, tchau.